Fala pessoal do YouTube, meus amigos, estou aqui no município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte Vamos dar aqui uma passada de moto pelas ruas, aqui é litoral, tem uma praia muito bonita Por sinal que eu vou passar aqui de frente a ela agora, não sei se vai pegar aí na imagem A câmera está no peito, mas vamos lá, vamos embora Acompanha aí, comente, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos seguindo aqui Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, olha que paraíso Olha a praia pessoal lá no fundo Vou dar um passeio aqui pelas ruas do município Vamos lá Aqui ao lado já é a praia, no caso aqui é como se fosse a orla De Tibau do Sul, Rio Grande do Norte Um local muito famoso aqui por turistas E muitos turistas, muitas pessoas vêm aqui, se hospedam aqui no município É bem bacana mesmo E outra coisa Tem muitas pousadas, culinária excelente Muito bacana Olha aqui o mar aqui, o outro lado aqui Olha isso aí pessoal Olha aí que bacana aí Estão vendo só? É isso aí pessoal, isso aí é a natureza de Deus Um abraço aí meu amigo Hamilton Andrade Ou melhor, perdão, Hamilton Trindade né Oséias, Marcos Ativa Todos vocês que são inscritos aí no canal Albany Vamos lá, vamos seguindo aqui ó Pelo outro lado aqui Acompanha aí o vídeo Não dá para mexer pessoal de lado Porque a câmera Ela fica grudada no peito Vai dar para vocês verem aí né Vamos lá Vamos seguindo aqui Com as flores aqui O canteiro aqui no meio da rua Bora que bora É a imagem ficar tremendo aí pessoal Vou pedir desculpas a vocês Se ficar tremendo né Eu acho que não vai ficar tremendo muito não Porque A câmera tem uma estabilização né E é muito boa A estabilização da câmera Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui nessa rua aqui Esse é o município de Tibau do Sul Rio Grande do Norte Aqui é Eu acho Pela placa que eu vi aqui Uma placa que eu vi Parece ser litoral sul Não tenho bem certeza Mas Parece que é Não sei se pode entrar aqui Mas eu acho que pode Não tem Nenhuma placa né Proibindo a entrada Olha lá Olha lá É o Tibau do Sul Município de Rio Grande do Norte Um ponto turístico Muito visitado por muitas pessoas Milhares e milhares de pessoas Passar aqui na rua Passar aqui na rua aqui Passar aqui na rua aqui Aqui tem a igreja aqui do lado É a igreja Santo Antônio A praça também Olha aqui a igreja É a igreja Santo Antônio É a igreja Santo Antônio pessoal Olha lá a igreja Vamos por aqui agora Aqui não pode entrar Então eu vou entrar pra cá novamente Carrão bonito hein Esse que cruzou aqui É um belo de um carro Carro da Fiat É o melhor Vou que se vale Aqui um ginásio esportivo Um quiosque aqui Uma praça Até aberto Ginásio E tem gente jogando hein Vento Pegar aqui na outra rua aqui Que eu não passei É isso pessoal Aqui é o município de Tibau do Sul Situado no estado do Rio Grande do Norte Onde tem a praia A belíssima praia de Tibau E é isso pessoal Vou ficando por aqui meus amigos Isso aqui foram as imagens aqui da Terrestres aqui do município De Tibau do Sul Vou ver se eu consigo filmar Não sei se é cidade ou distrito Conhecido por Pipa É a praia de Pipa Que é muito famosa aqui também É vizinho aqui a Tibau do Sul Vizinho Vizinho pessoal Encostar Dá cerca de Parece que 10km Até lá Então vou ver se eu consigo ir lá Pra filmar pra vocês Se eu não conseguir Eu deixo pra ir na próxima vez Tá certo? Mas é isso Forte abraço Se inscreva no canal Essas aqui foram as imagens terrestres De Tibau do Sul Rio Grande do Norte Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Fui